Música Terceira sessão do STJ vai definir sobre o rito dos repetitivos se novo requisito para a liberdade condicional limita a valoração do bom comportamento Os dois recursos especiais afetados, sendo um em segredo de justiça são de relatoria do ministro Ribeiro Dantas A tese submetida a julgamento foi cadastrada como tema 1161 na base de dados do STJ E vai definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses limita temporalmente a valoração do requisito subjetivo O recurso foi interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que concedeu livramento condicional a um réu acusado de tráfico de drogas o qual havia cometido falta grave durante o cumprimento da pena Segundo a defesa, haviam passado dois anos do cometimento da falta e o réu não poderia ser perpetuamente penalizado pelo fato O MP, no entanto, alegou que a decisão do Tribunal Estadual violou a lei, pois o benefício foi concedido sem o requisito subjetivo do bom comportamento que deveria ser aferido durante toda a execução penal Ao propor a afetação, o relator destacou que em consulta à jurisprudência do STJ a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, COGEPAC recuperou 42 acórdãos e 1.398 decisões monocráticas proferidas por ministros da quinta e da sexta turmas com o mesmo tema o que indica o caráter multitudinário Os ministros da terceira sessão decidiram não suspender o trâmite dos processos que discutem o mesmo assunto o que indica 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 o